Música Bom, vídeo novo sinicena aqui no canal e é o seguinte rapaziada Hoje é o dia que a gente vai literalmente acabar a cacombosa que a gente tinha aqui no canal Essa cacomba já passou por tanta coisa aqui, pelo amor de Deus Eu já fiz piscina dentro dela, já troquei pneu dela, já tirei o teto dela, já fiz de tudo Rauzeiro já tá vindo aí, tá vindo todo mundo aí, caminhão pipa já tá vindo O guincho que eu contratei pra vir trazer essa cacombosa já tá aqui também O mordeiro já tá aqui, eu já tô aqui, o Juninho já tá aqui Olha só o rauzeiro, rauzeiro tá vindo ali, tá um frio que você não imagina A gente tá num lugar especial A gente tá num lugar totalmente diferente, Chernobyl, voltamos fechando E ó, é o seguinte rapaziada, hoje a gente vai acabar com essa cacombosa aqui de um jeito diferente Nós vai jogar bomba até dentro do tanque, mas nós vai jogar Tchau bebê, tchau que agora que ficou aqui ó Nossa cacombosa, aqui ó A nossa criança aqui que é hoje é o dia que nós vai acabar com ela aqui rapaziada Bom, tá aí ó, a cacombosa já tem até um telhado aqui dentro velho Eu sei lá que merda que tá acontecendo aqui ó A cacombosa tinha até gente dormindo dentro dela Tá um cheiro estranho aqui meu amigo, olha Um cheiro de merda Ah viu Maria Tá fedendo que só aperte, mas rapaziada Tá aí ó, vamos acabar com essa cacombosa Essa porta vai fechar aqui agora pela força do óleo Ó, pronto É sempre com carinho, entendeu? Olha quem chegou lá, Juninho Olha quem chegou lá Tá lá em cima lá, Raulzeira tá terminando Ó Raulzeira, vem pra cá ó, pra você ver aqui Ó o que a gente vai soltar aqui ó Morteiro de 8 polegadas, rapaziada Ó o tamanho dessa criança Morte minha cabeça meu amigo, dá pra tampar ela aqui ó Bom, tá aqui rapaziada, morteirão de 8 polegadas Esse aqui nós vamos colocar aqui, essa criança Vou deixar ela bem no meio assim ó Assim ó, certinho ó Pronto, ave maria É Raulzeira, o que que você me conta sobre isso aqui ó Cadê? A gente vai sentar aí, né? Vai ser doido, hein? O que foi? Não tem que fechar com cuidado Aí, bom, tá aí rapaziada Morteiro já tá aí, tu preparado de ronzeira aqui Bom, bosta tá aqui É, já Chernobyl tá aqui Ah, isso é o que eu falei, Morteiro? O que a gente já fez com essa Kombi aqui, mano? Essa Kombi ela tem muita história Essa Kombi tem história E o último vídeo aqui do canal com essa Kombi vai ser explodindo a Kombi Acabando com a Kombosa Tá aí rapaziada, vamos começar aqui soltando uns treme-terra Hoje só vai ter treme-terra, mano Só treme-terra, caminhão-pipa já tá lá em cima lá já ó Preparado pra apagar o incêndio dessa Kombi E é isso, vamos que vamos Morteiro tá aí pra me ajudar Bora que bora, bora que bora Vamos, vamos, bora também que elas estão morterão Quero ver como é que vai ser Aproveitando que o Dom que saiu Tá indo levar um motor aí em cima Vou dar logo um golpe de Samurai aqui Tá longe aí, né, né, né E aqui Toma, o pai é sem miséria, família Vou jogar a bolinha de gude lá na janela, tá Do fim de você acertar, mano Vai quebrar Vai Vai, cara Ah, é uma vez de cada, é uma vez de cada Tá bem mais perto que eu, hein Nossa Eu não vou alzirar Aceitou nem da caçapa lá, pelo menos Eu queria acender esse primeiro aqui, Dom Eu acho que vai ter que ser do lado de lá Tem que ser do lado de lá Travou aí Vem aí, vem aí, pelo amor de Deus É isso? É isso Vamos, Raulzeira Macha na pole Vamos bala, vamos pra outro Vai, pode ir, Raulzeira Acendeu Corre Coitado da minha Kombi Adeus, Kombinha Eita, peste Foi Furia pra cá de chapéu, mano Não estoura, Raulzeira Não estoura, não estoura Não é possível Não é possível Você saiu a tampa da panela Só saiu a tampa da panela, Raulzeira Faz nada Como é que pôde, né, mano? Nada, nada, nada Aí passa no preguinho Ele fura É, eu não entendi não É uma merda mesmo isso aqui, ó Mas, Raulzeira Tem uma coisa que tá me deixando bravo aqui É essa porta aqui, mano Mas aconteceu isso aqui Você viu, né, ó Não, isso aí já tava Foi eu, Raulzeira Um outro vídeo Eu já colei essa Kombi até no chão, homem Essa porta aqui Você me deixa bravo, Raulzeira Nunca fecha certo, tá ligado? É espelde, né? Essa aqui ela manda nela Deixa eu conversar com ela Que eu vou ter uma ideia com ela aqui, Raulzeira Me dá um trem de terra aí Deixa eu pegar lá, pega lá Lindo e belo Espelde Olha só Vou colocar ele, Raulzeira Sabe a um? Vem aqui assim, Raulzeira Puxa bem devagarzinho Assim, ó Será, Raulzeira? Acho que é marcha, né? Ah, ó Acho que é marcha na pole Acho que é marcha na pole aí, hein? Vai sim, né? Agora é eu Foi Vai, Raulzeira 3, 2, 1, foi Eita, besticórdia Besicórdia Sai daqui, mais não Foi, Raulzeira Foi Agora Aconteceu Foi merda nenhuma Aonde, rapaz? Olha isso aí Olha ali pra você ver Olha isso É especial Ave Maria Quero ver quem é o caboclo Que agora vai ver Quer ver que a porta tá fechando agora? Deve tá, né? Vamos ver Aqui, Raulzeira, ó Vamos ver aqui, ó Só vem encostar Ó, vamos ver Bom, fechando ela não tá, não Tá, 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 tá indo Tão bonito Estamos fazendo uns pequenos testes aqui Deixa eu ver, Raulzeira Que vai aprontar, Raulzeira Olha aí Olha a porta, olha a porta aí Tá vendo esse vão aqui atrás dos bancos? Ave Maria, Raulzeira Feito, eu nunca vi pro lugar melhor Aqui dentro, aqui assim Fecha lá, fecha lá outra porta lá Mano, ele vai ir que vai indo aqui, hein, Raulzeira Deixa eu ver aqui Vai, joga aí dentro Misericórdia Só tá caí e rezar Raulzeira Vamos meter marcha, então é isso? Não é isso Pode acertar caí Deixa eu pegar outro lançarata aqui Agora é a hora Vai, Raulzeira Vai, Raulzeira Vai, acertar E aí Foi Foi lindo O banco vai voar O banco vai voar pra frente Vai acionar o Ação o armeio do carro, Raulzeira Vem cá Foi o armeio do carro, Raulzeira Foi igual que só do Doug e o seu avião estiver caindo aqui Ejeta Raulzeira Ejetou o banco pra fora Olha lá Olha lá Misericórdia O que é que agora ficou bom? Tá, Raul O negozão mora aqui Se o cara tivesse aí dentro e te enfiado a cara aqui Olha isso, Raulzeira Deixa eu subir aqui Nossa Senhora Tava um cheiro de merda Agora tá um cheiro de merda com fogo Ô, Raulzeira Sabe o que eu acho que agora, mano? Ainda tem que jogar esse banco pra cá, ó Isso Você lembra que você sempre falou assim, ó Esse porta-luva aí, o negócio é... Parece um caixão Parece um caixão Olha lá o tamanho do porta-luva Olha lá, gente Olha o tamanho de você É um caixão, hein? É um caixão Pera aí Olha o cara aí dentro aí de boa Olha o que nós vamos fazer aqui, ó Deixa eu pegar aqui um presente pra ele, ó Bom, tá aí, Raulzeira, ó Uma B4 aqui, ó Aí dentro? Eu acendo aqui, você soltar aqui? Isso Só acendo, você tá aqui Vamos ver Pode acender aqui Foi, foi, ó Eita merda Vou parar aqui dentro Cadê a tampa do caixão? Vou parar aqui, ó Olha lá, tampa Perde esse cigarro aí, ó Ave Maria Ave Maria, mesmo Cigarrinho da Alec Não, Raulzeira Eu tô achando que ainda nós temos que soltar essa B4 aqui, Raulzeira, ó Aqui no meio, assim, ó No meio do vídeo? Será que 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 quebra? Aqui não quebra, né? Será? Já sentiu, eu vou jogar bem aí, assim, vou largar? Vamos ver, então, vai Oi, ui, ui Eita miséria Você é louco, velho Não quebrou, mano Não quebrou o negócio Falei que ia rachar só Olha como é que é aqui Olha que fez Parece que alguém bateu a testa Parece que alguém bateu a testa aqui embaixo, Guilherme É, e aí rachou aqui, ó Ave Maria, meu amigo, olha isso Eu falei que só ia rachar, né? Você vai ver o que vai acontecer com o morteiro aqui, ó Vai arregaçar, vai arrebentar isso aí, mano Mas o morteiro vai aqui na frente? Eu vou colocar ele aí na frente, Alzeira É aí mesmo Bom, tá aqui uma B4 agora E se a Bonina vai jogar ela? O velocímetro falaram que tava travado Não vai destravar aquele velocímetro É, meio, tava travado esse velocímetro Tá travado do zero Não saia do zero Vamos destravar ele agora Vou deixar ele, você acende? Deixa ele, tá acendo Vamos pegar a distância aqui, Guilherme Quero ver se não destravou esse velocímetro agora Nossa, mas que cheio de pé de velho no... Oxi, destravou que travou lindo Zerado, Raulzeira Zerado, zerado Deixa eu ver quanto é que tá batendo Vê na conta que tá batendo Quanto é que bateu o carro? Vai falar aí, vai Fala, Raulze 140 140 140 Suave, tá tranquilo É a velocidade ideal pra você andar aqui em Chernobyl Alzeira, cuidado, mano Pelo amor de Deus Esse carro aí Esse carro tá zero, pô Pra acabar com ela agora Jogando esse morteirão Arruma aí o suporte quando for buscar lá É isso aí Eu tinha montado o suporte pra gente colocar ali em cima do banco ali, ó Certo Só que eu acho que cima do banco vai ser ruim Vai vazar toda a pressão por aqui, pela janela Vamos colocar aqui, ó No meio aí, assim Volta ele lá pra eles verem Assim, ó Deixa eu ver aqui, Raulzeira Porque aí não vai vazar pra nada, ó Já era É isso? Pra arregaçar Ave Maria, meu Deus Pode? Parado? Vai Vai, Gui Vai, 3, 2, 1, fui Ave Maria, meu Deus do céu Lá vai, Raulzeira Vai É desse jeito que eu tô falando, rapaz É disso É disso que eu tô falando Adeus, comboza Adeus, comboza Tá acabando com tudo É isso Ó o vidro Ó o vidro lá no chão, ó Saiu da fora Tá queimando o carro todinho Lá vem ele Apagar o fogo Meu Deus do céu, tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo O negócio é doido Ó o filho, você foi demais Aqui, 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 ó Aqui, Michel, aí, ó Dois mil anos depois Se liga, como é que ficou a comboza, véi Esbagaço, meu amigo Já era Adeus, comboza Bom, rapaziada Tá aí Conseguimos Acabar com a comboza Com o morteiro, meu Com o morteiro de oito Dentro da comboza, véi Nossa, mas foi um barulho Que vocês não imaginam O bagulho foi top demais E lembrando vocês Que a gente veio gravar esse vídeo No lugar adequado Pra esse tipo de gravação Longe de tudo Longe de casa Ai, meu Só voltamos pra Chernobyl Boa, que vai ser, rapaziada